Está chegando mais uma edição especial do Balanço Geral nos Bairros. Por causa da pandemia e por questão de segurança, o programa será realizado mais uma vez nos estúdios da Record TV Goiás, ao vivo, a partir da uma da tarde. As grandes parcerias continuam nessa edição. Você vai poder concorrer a um presentão da construção da Irmão Soares. Há um curso integral de educação à distância oferecido pela Uniaraguaia, o Enxoval dos Sonhos das lojas Bem Miquer e há um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. A FVO Alimentos e a Tectron também são parceiros da edição de número 117 do Balanço Geral nos Bairros. Para concorrer, basta se inscrever gratuitamente pelo site recordtvgoias.com.br barra cupom, preencher o cupom online e marcar que concorda com o regulamento. Não esqueça de colocar todos os dados, nome completo, RG, CPF, telefone de contato e endereço. E tem mais, é preciso responder a pergunta, qual o programa da Record TV Goiás que sorteia superprêmios? É claro que é o balanço geral nos bairros, não tem erro, né? As inscrições podem ser feitas até sexta-feira ou até atingir a marca de 100 mil inscritos. Lembrando que serão aceitas apenas 5 inscrições por CPF. Então não perca tempo e garanta já a sua inscrição.